E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje notícias do jogo espetacular, que é esse jogo de faroeste aqui, Westland, tá? Tô aqui na página oficial deles aí, quero agradecer o meu camarada Everton que me passou a notícia aí. Saiu uma atualização, tá pessoal? Saiu uma atualização hoje, se eu não me engano, beleza? Então vamos ler, hoje mesmo que saiu uma atualização, vamos ler aqui o que tem de novo pra gente aqui, tá? Eu fiz a tradução aqui, vocês sabem que a tradução aqui é meio complicada, olha isso aqui, ó, update, pá, não sei o que lá. Antes de a gente começar aqui a ler essas informações aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição que você ainda não é inscrito. O like é muito importante que você marque aquele sininho pra receber a notificação, tá? E dá um pulo no meu canal 2 aí, preciso muito do apoio de vocês aí. Se você realmente quiser assistir os vídeos do canal 2, dá um pulo lá, se inscreve e marca aquele sininho. Eu conto muito com o apoio de vocês, o primeiro link é na descrição, tá? Vamos ler aqui pra ver como que funciona e a gente vai entrar no jogo pra ver se tem alguma coisa que dê pra gente observar observar o que mudou, tá? Aqui está uma nova atualização pra vocês. O que há de novo? Uma otimização, tá? Estou otimizando o jogo pra poder, mais aparelhos poderiam estar jogando e corrigir alguns erros, tá? Devido a reduzir, deve reduzir o consumo de memória e corrigir os erros de bug, tá? Que realmente tinha muito erro lá, o pessoal entrava no mapa lá, travava, tinha que reiniciar o jogo, ficava tendo gente que nem conseguia sair, tinha que zerar o jogo, tá? Aí o segundo aqui, ó. Uma moeda de prata foi adicionada ao mistério caixa do jogador. Não sei, deixa no comentário se vocês sabem o que é isso aí, tá? Vamos na terceira aqui, ó. Uma receita de lança de madeira foi mudada. Um sistema de arma foi equilibrado. Entendeu? Aí acontece que aquela lança de madeira lá, de repente, deve ter melhorado ou piorado na hora de poder produzir ela, né? Então, beleza. Vamos lá. Quatro. Sons no jogo foram alterados, tá? Deixa eu não comentar que vocês observaram aí. Cinco. Erros na localização foram corrigidos. Pode ser aquele erro que eu falei no começo aí, tá? As localizações ali, beleza. Seis. Um temporizador em alguns locais foi ajustado. Beleza. O set. Uma funcionabilidade de relatório de bug já está disponível no jogo. Então, de repente, alguma coisa que a gente possa informar para eles que, ó, tem bug e tal acontecendo, beleza? O oitavo aqui. O seu cowboy não vai ficar gelado no conjunto de pele em locais de neve. Eu nem sabia que tinha local de neve nesse jogo, tá, pessoal? Tem um tempo que eu não jogo. Eu parei. Muita gente pediu para me voltar. Então, tá aí, ó. Beleza. Vamos aqui. Os jogadores do iOS vão receber uma atualização um pouco mais tarde. Estamos preparando a aprovação da loja e aplicativo. Então, quem é iOS não deve ter essa atualização agora, tá? Vamos ver aí a imagem aí, ó. Show de bola, beleza. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos partir para o nosso gameplay lá. Vamos entrar na nossa conta lá e vamos ver se mudou alguma coisa, beleza? Vamos entrar aqui, ó. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Uma parada que eu já vou falar para vocês que eu já fiquei chateado. Isso aqui, ó. Não está conectando. Já mandei mensagem para eles. Eles fazem as correções. Isso aqui não está conectando. Pelo menos aqui para mim não conectou, tá? Deixa no comentário de vocês aí se está conectando ou não, beleza? Não estou vendo nada aqui, ó. Tem um blog aqui. Regras. Não vi nada de adicionar. Não vi nada para adicionar. Como é que se diz? Informativos lá de bug, beleza? Vamos entrar aqui na nossa casa aqui que a gente estava em outra área ali. Vamos ver, ó. Estamos com 27 moedinhas ali, tá? E vamos ver se a gente consegue algo mais aí. Ó. Toma aqui, ó. Chegamos aqui. Beleza. Nível 137. Toma carne de pescoço, né, pessoal? Toma carne de pescoço. Aqui é o... Aqui é o que que não vai? Beleza. Não vai. Vamos ver aqui o nosso caixote aqui. Tá maneiro. Deixa eu tirar aqui. Eu esqueci que esse daqui não vai, né? Nossa caixinha ali. Vamos comer o nosso... Nosso peixinho aqui. Vamos ver como é que a gente está de sangue aqui. Toma 94, 137. Toma bem na fita, né, pessoal? Toma bem na fita. Então vamos botar o nosso... Nosso peixinho ali de volta, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Nós temos a bancadinha aqui, ó. De tábua. Fizemos 20 tábuas. Vamos tirar daqui. Beleza. Cadê? É aqui, ó. Não, não é aqui. É aqui. É aqui. A gente bota as tábuas aqui. Tô sem madeira. Não vou botar lá madeira agora não, tá? Vamos ver aqui o nosso carrinho aqui, ó. Como é que a gente está bolado, né? Ré, ré, moleque. Bolado. Vamos ver essas duas paradinhas aqui. Dá pra gente ir de boa, né? Dá pra gente ir de boa. Tenho dano 37. Aqui a velocidade de ataque nós não aumentamos. Atributo no dano nós aumentamos. Aqui também não aumentamos na defesa, né? E aqui... Beleza. Vamos aumentar aqui a velocidade de ataque, pessoal. Vamos aumentar a velocidade de ataque pra poder ficar... E a defesa também. Vamos aumentar a defesa. Beleza, show. Fizemos aqui uma paradinha legal. Boa. Aqui tem nossas produções, né? Vamos ver que tem produzindo aqui, ó. Aqui a gente precisa de... Desses itens pra poder fazer as paradas, tá? Vamos ver se aqui a gente está... Vamos ter que caçar esses itens aí. Cara, essa horta aqui de milha aqui é a coisa mais sensacional que tem, cara. É a coisa... É a coisa... Aqui é sensacional mesmo. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Vamos ver se tem... Tem milha aqui, ó. Vamos jogar logo lá, ó. Vamos jogar logo esse milha aqui, ó. Pra poder produzir. Show. Show de bola. Vamos jogar pra cá. Tá maneiro. Aí aqui a gente joga esse milho aqui. Milho pronto, né? Aqui tá os ferros. Tá pedra. Baú vazio. Tem um tempo que eu não jogo, né, pessoal? Então eu fico meio perdido aqui, ó. Tem essas armas aqui. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos invadir um mapa desse aqui, ó. Mas primeiro vamos aqui no nosso inventário. Vamos ver se... Vou deixar... Vamos lá invadir aqui. Depois eu vou no... Vou ver o que tem ali de novo ali, tá, pessoal? Vou entrar no inventário ali. Ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Evento comerciante entregou. Entrou em contato. Ele... Vamos ver. Caraca, tá longe, né? Tá longe. 36 de energia. Nós temos 92 só. Depois de vai lá no comerciante. Vamos botar pra andar aqui no comerciante. Depois a gente gasta energia aqui. Eu quero ver essa parada aqui, ó. A lança de madeira. Aqui é a 3 madeira. Tá, beleza. O baúzinho. Não vi nada de diferente. Não lembro, tá? Isso aqui, ó. Essa arma aqui é top, hein, pessoal. Essa arma aqui é top. Aqui tudo tá desbloqueado. Tudo tá desbloqueado, ó. O arco com flecha. Depois eu vou fabricar o arco com flecha. Eu tenho essas paradas todinhas aqui pra gente poder ver. Isso aqui é o baú maior, né? Isso aqui é a bancada de marmoraria. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá no... Vamos lá botar um correio aqui no vendedor aqui. E vamos ver. Destino do vendedor aqui. Cara, que só chifou. Só bagulho de cowboy mesmo. O jogo tá bonito, tá? O jogo tá bonito. Esse jogo é bonito, né? Esse jogo é bonito. Olha o tamanho desse mapa, cara. Olha isso. Só que pra gente poder vir pra cá é meio complicado. Beleza? Vamos ver aí. Atualização V0. Não deu pra ver, né, pessoal? Não deu pra ver. Rapaz, olha aí essa arma dele, malandro. A gente tem esses itens? Não tem isso aqui, não, ó. Esse couro aqui a gente não tem. Não tem. Caraca, pegar esse macha... Caraca, pessoal! Olha isso. Vou até tirar um print aqui. Não vou tirar um print, não. É couro, argola, ó, couro, anel de metal, fio e sucata, pessoal. Fio e sucata. Você já sabe. Caraca, 200 de dano, malandro. Que que é isso? Esse couro aqui complicou, tá, pessoal? Esse couro aqui eu acho que eu não tenho. Não tenho, né? Não tenho esses itens aqui. Infelizmente eu não tenho. Vamos lá, vamos lá. Vamos invadir uma paradinha dessa daqui. Pra gente ver aí se a gente consegue... Aqui é nível 2, né? De dificuldade. Aqui é nível 1. Vamos aqui nesse nível 2 aqui. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Tô bem, tô bem, tô bem. Vamos nesse nível 2 aqui. Vamos botar um correr aqui. Tá aqui pertinho. Não vou adianta. Eu tenho que invadir aqui, hein, pessoal. Tenho que invadir as casas dos boots aí. Pra poder conseguir algo melhor aí no jogo, tá, pessoal? Mas tá maneiro. Vamos lá. Beleza, show. Vamos ver aqui, ó. Já vamos sapecar aquele candão ali, ó. Ó. Já era. E já mata logo de cara, tá? Já mata logo de cara. Beleza. Essa arma aqui é top, tá? Essa arma aqui é top. Show. Beleza. Vamos lá. Será que daria pra domar aqui, ó? Ó. O bom dessa arma aqui, pessoal, que ela é distante, cara. Ela é longa, é distante. Deixa eu ver ela aqui, ó. Quanto que ela dá de dano? Ela dá 22 de dano. 22 de dano. É uma arma que vai... É muito importante aí, ó. Show. Só é lenta, tá? Só é lenta, mas é uma arma muito boa. Beleza? Ó. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Isso aí, ó. Pega aí. Show. Vamos abrir esse caixote aqui. E eu vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Que era só mais pra... Trazer a novidade. Opa, espadão boladão, ó. 40 de dano. O que que é isso? Aí sim. Aí sim. Dá até vontade de andar mais um rolê por aqui, hein, pessoal. Dá até vontade de dar mais um rolê por aqui. Beleza. Show. Vamos ver aqui, pessoal. Não dá. Vamos ter que matar. Pensei que... Daria pra domar, tá? Beleza. Show. Mete o pé aqui. Mete o pé. O lobo já morreu, né? Mata esse mendigo aí. É só é lento, né, pessoal? Só é lento pra golpear com ela. Mas a gente aumentando a velocidade ali, vai ser top, tá? Aumentando a velocidade ali, vai ser top. O bom é que ele tá com bastante vida. Ó. Como é lerda, ó. Beleza, show. Outro baú aqui, ó. Mas eu tenho que matar aquele candango ali primeiro, hein. Vamos comer aí, ó. Beleza, beleza. Vamos trocar aqui pela... Opa, não sai. Esqueci que não sai. Show. No bucho. Beleza. Vamos abrir aqui, pessoal. Vamos abrir esse caixote aqui. Tá aí. Eu vou encerrar o vídeo, valeu? Vou encerrar o vídeo. Vamos ver se a gente vai ter coisa boa aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos ali. Tem outro caixote ali em cima. Vamos matar logo aquele ali. A gente abre aquele caixote ali, tá? Se tudo der certo, a gente mata aquele caixote ali. No bucho. No bucho dele. Vamos matar logo ali que tem dois caixotes ali, pessoal. Tem dois caixotes ali. E a faca? A faca tem... A faca tem... Tem... Tem mais vida, né? Tem mais vida, não. Tem... Ah, vamos deixar quieto. Deixa quieto essas páras. Deixa quieto. Beleza. Eu tenho que ver o que a gente tem aqui. Por enquanto, eu vou deixar essas paradas ali. Vou fazer o seguinte. Vamos deixar essas paradas ali. Porque eu já vou... Beleza. Eu já vou fazer o seguinte, pessoal. Já vou abrir esse outro caixote aqui e vou encerrar. Agora encerra o vídeo, valeu? E depois eu vou farmar tudinho aqui pra gente subir o level aí. Tá? Dependendo do feedback de vocês aí. Olha isso, que lindo. Dependendo do feedback de vocês. Eu... Continuo com essa série, valeu? Tamo junto. Abração. Fui!